Olá, no programa de hoje nós vamos falar de uma forma de consumo de bens e serviços que virou mania entre os brasileiros. As compras coletivas. Fique atento para não ser passado para trás sempre que adquirir um cupom de descontos. Eu sou Alexandre Matula e este é o Repórter Justiça, que começa agora. Se na hora das compras você costuma trocar as ruas e o shopping pela internet, é melhor conhecer bem os seus direitos de consumidor. Podemos dizer que o respaldo legal melhorou e teve um incremento qualitativo na proteção do consumidor, do considerado um destinatário final de um produto ou serviço, muito maior do que há 25 anos atrás, quando do início de vigência do Código de Defesa do Consumidor. Porque à época não se pensava em inovação, rede mundial de computadores, internet, e a ponto de você utilizar o seu impulso de uma forma muito mais célere pelo computador do que você efetuando uma compra de um produto ou serviço dentro de um estabelecimento comercial. Então houve uma evolução e uma proteção, não só legal, como também de jurisprudência, para o consumidor que vai efetuar esse tipo de compra. Um dos pontos destacados na lei é a desistência da compra em ambiente virtual. Em caso de desistência, o que é um ponto muito importante, que já é pacificado, qualquer compra pela rede mundial de computadores, você tem o prazo de desistência de sete dias. E não precisa ter motivação. Basta que a sua vontade, do seu elemento interno, do seu consentimento, assim deseje, e você precise declarar então, para aquela empresa que você efetua a contratação, essa desistência. Além do comércio eletrônico tradicional, há uns quatro anos, o brasileiro começou a conhecer a modalidade de compras coletivas, em que o atrativo são descontos muito significativos. Funciona assim. O site estabelece que uma oferta deva atingir um determinado número de compradores. Se esse número for atingido no prazo estipulado pelo site, a oferta é ativada, e os interessados recebem por e-mail um cupom virtual, que é o voucher a ser apresentado, no momento de receber o produto ou usar o serviço com desconto ofertado. Em 2011, cerca de dois mil sites de compras coletivas estavam no ar. Era um mercado novo e desconhecido. No início, o consumidor não sabia direito como ele poderia comprar em um ambiente virtual, ele não tinha regras de proteção, e também com a busca do consumidor hoje por uma qualidade de produto ou serviço, fez com que também o empreendedor, ele tomasse um cuidado na hora de ofertar o seu produto ou seu serviço, para demonstrar, olha, o meu preço também é bom, mas a minha qualidade também é boa, e eu sou eficiente a ponto de você utilizar da compra do meu produto ou do meu serviço, e eu te cativar para que você continue sendo o meu cliente. O servidor público Alexandre Oliveira me contou que viveu uma experiência inusitada em compras coletivas. Depois de adquirir o cupom promocional de uma churrascaria, ele foi ao local que estava fechado para a reforma. Fica uma coisa que passa uma impressão até de má fé, porque o produto está sendo comercializado com uma data prevista para ser consumida, e a empresa não modifica, não informa que houve uma modificação disso. Você compra um produto, crendo que vai poder consumir dentro de um período determinado, aí você vai num local, o local está fechado, o local não te atende, não te presta informações, você liga no local, não é atendido por telefone, no sistema, no site, não tem nenhum tipo de esclarecimento, isso configura algo até, assim, com um ar de má fé mesmo. Em nota, o Groupon informou que todos os clientes que não conseguiram usar o voucher da churrascaria Porcão, de Brasília, podem utilizar em outra data ou pedir reembolso. Quem tiver dúvidas, só precisa acessar www.groupon.com.br barra suporte ao cliente. O consumidor tem que tomar uma série de cuidados. Dentre essas séries de cuidados, como ele pode se prevenir do que ele está contratando? Primeiramente, se a gente olha só para a parte do código de forma imparcial, o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, ele fala da oferta e propaganda. Ele menciona que toda a informação, publicidade, ela tem que ser suficientemente precisa e, de certa forma, também não induziu o consumidor a erro. Então, neste aspecto, nós sugerimos a todo e qualquer consumidor adotar algum tipo de cautela quando for efetuar a contratação, para justamente não cair nessa discussão. Ah, eu contratei, eu quero utilizar a qualquer dia, e na oferta do cupom não tinha qual era o dia que eu poderia utilizar ou mencionava numa letra muito pequenininha que só poderia ser em um dia da semana. E eu me senti lesado, o que eu posso fazer para me proteger? Então, antes de chegar no problema, você ter um problema real, de afetar, inclusive, a sua vontade de utilizar daquele cupom e querer até utilizar de alguma medida judicial ou pensar nas medidas cabíveis para se proteger, é interessante que o consumidor adote alguns passos. Outro entre os maiores sites, o Peixe Urbano, que surgiu como site de compras coletivas, mas hoje se denomina site de comércio eletrônico. Bom, agora nós estamos aqui numa conexão Brasília-Rio de Janeiro. Eu vou conversar com o diretor executivo do Peixe Urbano, Ilson Bressan. O Peixe Urbano já foi um site de compras coletivas, mas hoje se denomina um e-commerce. Olá, Ilson Bressan, tudo bem com você? Tudo bem, como vai, Alexandre? Tudo jóia. Qual é essa diferença? E-commerce e compras coletivas? A nossa utilidade como plataforma era muito mais um instrumento de marketing ou de mídia do que propriamente de vendas. Ao longo da experiência do usuário e dos parceiros, a gente foi percebendo a necessidade de adaptar o nosso modelo para algo mais permanente, mais perene, onde o empresário pudesse sempre dispor da nossa plataforma para vender mais. E, na outra ponta, o usuário poderia ter sempre disponíveis boas opções de compra dos nossos parceiros, dos nossos estabelecimentos. Então, essa transformação já está acontecendo há aproximadamente dois anos. E agora a gente está numa fase muito mais madura, onde a gente consegue conectar usuários e estabelecimentos muito mais numa estratégia permanente de vendas e de consumo ligando as duas pontas. Essa é a diferença que temos para agora. Num bate-papo com o professor João Guilherme Açafim, ele me mostrou que, sob o ponto de vista legal, a tentativa dos sites de compras coletivas se denominarem agora e-commerces tem uma outra explicação. O objetivo, em tese, dessa mudança de denominação é justamente pelas terminologias técnicas que existem no setor e também a tentativa de não ser aplicado o chamado princípio da solidariedade. O que é o princípio da solidariedade e responsabilidade objetiva neste caso? A responsabilidade objetiva, o consumidor vai ter que ser reparado se o dano foi causado pela empresa fornecedora. E por que solidariedade? Porque já tiveram algumas decisões anteriores que quando, na verdade, era site de compra onde o sítio eletrônico intermediava a venda entre pessoas, começaram a surgir decisões judiciais que se essa contratação tivesse algum tipo de abuso ou se não concretizava, o próprio sítio eletrônico também poderia responder junto com o vendedor daquele produto. Então, por isso que eles se consideram, hoje em dia, vamos dizer assim, no enquadramento de comércio para vincular muito mais a compra coletiva do que, tecnicamente, a intermediação, vamos dizer assim, uma mediação para um resultado de incumbência de venda entre pessoas comuns. Normalmente, vocês têm muitas reclamações em relação a algum serviço que não foi prestado ou a insatisfação do cliente. Nesses casos, se isso existe com recorrência, o que vocês fazem? Vocês reembolsam o dinheiro a esse cliente? Como é que funciona? A gente sempre tem um processo muito bem controlado de tratamento de todos os motivos de cancelamento e a gente costuma sempre atender as solicitações que os nossos usuários fazem embasado, desde que os motivos apresentados sejam motivos corretos e a gente consegue ter a vaciabilidade de que, de fato, o usuário está com a sua razão, a gente sempre costuma reembolsar. Wilson, como é que fica a política de vocês quando há reiteradas reclamações do consumidor em relação a determinado estabelecimento? Vocês acabam com essa parceria? A gente retira ele do ar, a gente deixa de se relacionar com ele e toma as medidas de proteção ao consumidor, seja uma comunicação específica sobre determinado problema que aconteceu, devolução dos valores, que eventualmente sejam devidos aos usuários e a gente toma também as medidas judiciais cabíveis em relação àquele estabelecimento que prestou o mau serviço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí